Sou Paulo Skaff, presidente da Fiesp. Há mais de dois anos lutamos contra o preço da conta de luz no nosso país. Uma das mais caras do mundo. Nesse momento, tenho duas notícias importantes pra vocês. Uma boa e uma ruim. A notícia boa é que a presidente Dilma entrou nessa briga e fez a medida provisória 579, que a partir de janeiro vai reduzir em torno de 20% todas as contas de luz. A notícia ruim é que algumas poucas empresas estatais de energia que vêm cobrando durante anos e anos preços absurdos e injustos estão fazendo um grande lobby junto a deputados e senadores pra derrubar a lei da presidente Dilma. Não podemos permitir que isso aconteça. Ligue pras rádios, jornais, TVs, usem a internet e mandem recado pro seu deputado, pro seu senador. Eles foram eleitos pra lhe defender e não defender interesses de empresas de energia. Energia Preço Justo. Lute por essa conquista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.